Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Hernani Júnior da Igreja do Naspe, Engenheiro Coelho. Estamos aqui em mais um encontro para a recapitulação da lição da Escola Sabatina. Título geral, Estações da Família. E hoje vamos recapitular o tema, a canção de amor do rei, a lição número 6. Mas antes disso, eu já quero te pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho aí das notificações para você receber todos os vídeos que são colocados nesse canal. Vamos começar então? Antes disso, quero convidar você a fechar os olhos. Vamos orar para começar essa recapitulação. Bom Deus, ilumina no Senhor no abril da Tua Palavra. Ajuda-nos, Senhor, a praticar os ensinos aqui aprendidos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O verso para memorizar dessa semana está no livro de Cantares, capítulo 8, verso 6, e diz assim Põe-me como selo em teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura. O ciúme, as suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. Nós encontramos aqui Salomão trazendo sentimentos, reagindo ao corpo físico. Eu digo isso porque existe uma doutrina chamada dualismo, que separa o corpo das emoções. O que acontece no corpo tem ligação direta no seu relacionamento com Deus. Nós observamos isso na relação íntima do casal. Verdade. Existe uma ligação fortíssima quando um homem e uma mulher têm intimidade sexual. Porque na criação do homem, o corpo faz parte de todo sentimento também. Tem uma ligação forte. Vejamos o que Paulo nos diz na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem puros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Bom, essas pessoas aqui citadas, essas características, essas pessoas citadas, se referem principalmente ao que fazem com o corpo. Portanto, o que nós fazemos com o corpo tem ligação com o nosso relacionamento com Deus. Veja no verso 12 o que ele vai dizer também. Preste atenção. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Então, nós temos uma ligação forte entre o nosso relacionamento com Deus e o que fazemos com o nosso corpo em nosso relacionamento com Deus. Por isso, a intimidade sexual tem, sim, influência sobre a forma com que nós nos relacionamos com Deus. Eu costumo até brincar que o relacionamento sexual dentro do casamento é um louvor a Deus. É um momento de louvor. Foi Deus quem disse ao homem para fazer. Louvamos a Deus quando temos um relacionamento íntimo dentro dos parâmetros que Deus determinou. Agora, o relacionamento sexual não é tudo. E nem é o primeiro a acontecer. Existem muitas pessoas que acham que, para se casarem, precisam escolher alguém que tenha uma boa intimidade. Na verdade, a intimidade sexual é uma das últimas coisas que acontecem no casamento. Casamento não é só sexo. Casamento tem muito mais do que isso. Casamento também é comunicação. Tudo começa com a comunicação. Casamento é tempo de qualidade. É isso. Quer ver? Acompanhe comigo em Cantares, capítulo 2, verso 10. Cantares, capítulo 2, verso 10 a 13 e 16. Acompanhe aí. Olha como o amado fala a sua amada, dizendo, Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi. Apareceram as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves, e a voz dos pássaros que se ouve sobre a terra. A figueira começou a dar seus figos, e a vide em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. O meu amado é meu, e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. O que nós encontramos aqui são elogios. Sim, elogios. Aqui, o amado desta amada, a elogia, a repara, a percebe. Existe tempo, existe comunicação, amizade, companheirismo, descoberta, e aí então, a intimidade. Sabe, a intimidade é a parte mais profunda do relacionamento. Ela não deveria ser a primeira coisa. Então, agora eu quero falar especialmente para você que ainda é solteiro. Cuide do seu corpo. Cuide. Para você que ainda tem se mantido puro ou pura, se cuide. Deixe a intimidade sexual para quando você conhecer a pessoa. Primeiro, se comunique bem. Passe tempo de qualidade com a pessoa. Faça amizade. Não se entregue a qualquer homem. Não se entregue a qualquer mulher. Começa a pessoa, pois a intimidade que vocês terão depois do casamento pode ajudar ou dificultar o relacionamento com Deus em adoração depois. Sim, talvez seja por isso que muitos casamentos têm terminado. Porque não começam certo. E dificilmente algo que começa certo pode terminar certo. Outro ponto que eu quero trazer também é sobre a intimidade. A palavra Iadá, no hebraico, representa uma intimidade profunda. Ela se encontra lá em Gênesis, capítulo 4, verso 1, quando diz que Adão conheceu Eva, sua mulher. O conheceu ali é intimidade. Eles tiveram intimidade sexual. A palavra lá é Iadá. Ela também é repetida em outros pontos. No Novo Testamento, nós encontramos uma palavra semelhante lá em Mateus, capítulo 7, verso 21 e em diante. Quando aquelas pessoas estão falando com Cristo e falam, olha, nós curamos em teu nome e fizemos milagres em teu nome, expulsamos demônios em teu nome. E então Cristo vira e fala assim, olha, nunca vos conheci. Interessante isso. Aqui não se refere simplesmente às atitudes. Se refere sim ao relacionamento. A um relacionamento de pertencimento. Vocês lembram que nós acabamos de ler um verso onde ela fala assim, olha, o meu amado é meu e eu sou dele. Pertencimento. Não uso. O problema é que hoje as pessoas estão mais preocupadas em usar as outras do que pertencer a alguém. O marido deve pertencer à sua esposa e a esposa ao seu marido. E sendo assim pertencentes um ao outro, existe uma entrega. Uma entrega íntima. Outro ponto interessante que eu quero chamar a sua atenção é para o seguinte. O que acontece em um casamento entre quatro paredes não deveria ser filmado. Não deveria ser fotografado. Isso deveria ser assistido por Deus apenas e pelo casal. Ninguém precisa saber do que acontece na sua intimidade. Então, se você percebe que o outro tem esse desejo de gravar ou fotografar, não faça isso. Isso só vai trazer vergonha e problemas para você. Tá bem? Guarda isso. Não exponha a sua intimidade para o mundo. O mundo não precisa saber disso. O que acontece entre quatro paredes deve ficar apenas no seu relacionamento com o seu esposo, no seu relacionamento com a sua esposa. Guarde a entrega para o momento certo. Guarde a entrega. Eu fico e acho muito bonito e fico emocionado quando em casamentos a noiva entra de branco representando uma pureza. Pureza essa que vai ser um presente entregue ao homem que ela escolheu para casar. E o marido que agora se entrega à sua esposa vai descobrir tudo junto. Os dois descobrem tudo juntos. Sabe? E aí eles vão desenvolver juntos o seu relacionamento íntimo. Uma pena é que hoje os nossos jovens e até aqueles que não são tão jovens acabaram corrompendo sua intimidade em relacionamentos íntimos fora do casamento. E agora, quando vem do casamento, traz lembranças. E nem sempre essas lembranças são agradáveis. como seria importante e bom se o casal conhecesse a intimidade um do outro a partir do outro e não de experiências passadas. Deus pode purificar o seu passado. Deus pode te ajudar com isso. Deus pode limpar você. Limpar de lembranças que não te trazem alegria. De decisões que você tomou quando aí não tinha o conhecimento. Meu desejo, meu querido. Meu desejo, minha querida. é que você se guarde para o outro. Se guarde para alguém. Não se entregue para qualquer homem que pode falar bonito ao seu ouvido. Não se entregue a qualquer mulher que seduz você através do aspecto físico. Mas conheça a pessoa. Converse com ela. Tenha amizade e escolha alguém de confiança aonde muita oração foi feita para essa escolha. Entregue, então, o que você tem de mais precioso que é a sua amizade. o seu coração e a sua intimidade. Meu desejo é que para a sua vida você encontre alegria na sua intimidade com o esposo, com a esposa. E para você que ainda é solteiro, se guarde para se entregar para a pessoa que você tem orado e seja puro nos seus pensamentos. Para que o seu relacionamento com Deus seja puro também. eu fico por aqui. Mas antes de terminar eu quero te pedir se inscreva no canal, ative as notificações, coloca lá o seu like se você gostou, interaja com a gente, põe lá a sua opinião, escreve aí o que você acha, eu prometo que eu vou ler e vou responder. Tá bem? Eu quero encerrar orando por você. Feche seus olhos. Grande Deus, ajuda-nos, Senhor, a entender a importância da pureza sexual, da pureza, Senhor, na intimidade do casal e na pureza daqueles que ainda não são casados. Ajuda-nos, Senhor, a guardar o nosso corpo para que não venhamos, Senhor, a cair em decepções e isso atrapalhar nosso relacionamento contigo. Nos faz puro, Senhor, e ajuda-nos a viver uma vida diante de Ti que não traga vergonha pelas memórias de relacionamentos que não foram abençoados. Ilumina o nosso caminho e nos dê a paz em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu fico por aqui, te espero semana que vem. Que Deus te abençoe muito e te dê a paz. Até lá. Legenda Adriana Zanotto